Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Hoje começaremos um novo livro, o primeiro livro das crônicas ou Paralipomenos. Mas a partir de agora nós vamos chamar pelo nome mais conhecido que é o livro das crônicas. E esse é o primeiro livro das crônicas. Então assim que eu vou me referir a ele de agora em diante. Número 1 diz assim. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malá, Leel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé. Filhos de Jafé, Gômer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mozóque e Tiras. Filhos de Gômer, Asquenês, Rifate e Togorma. Filhos de Javan, Elisá, Tarsis, Sétim e Dodanim. Filhos de Cã, Cute, Mesraim, Fute e Camaã. Filhos de Cus, Seba, Évila, Sabata, Regma e Sabateca. Filhos de Regma, Sabá e Dadã. Cuki gerou Nemrod, o primeiro a se tornar poderoso na terra. Mesraim gerou os Ludim, os Ananim, os Labim, os Nefituim, os Fetrusim, os Kausluim, dos quais procederam os Fivisteus e os Cafitorim. Canã gerou Sidon, seu primogênito Iete, e também os Jebuseus, os Amorreus e os Gergezeus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Filhos de Sã, Elã, Assur, Arfachade, Ludi, Alã, Uz, U, Jeter e Mozoc. Arfachade gerou Salé, o qual gerou Éber. Dois filhos nasceram de Éber. Um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo e seu irmão foi chamado de Jequitã. Jequitã gerou Eu, Mudade, Salefe, Assarmote, Jaré, Adorã, Uzal e Declã. Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Todos filhos de Jequitã. De Sã, Arfachade, Salé, Éber, Faleg, Ragal, Serug, Nakor, Taré, Abrão. Que é o mesmo que Abraão, filho de Abraão. Filhos de Abraão, Isaac e Ismael. E dos quais a posteridade é a seguinte. Nabaiote, primogênito de Ismael. Em seguida, Sedar, Abdibel, Mabissã, Masba, Duma, Massa, Adade, Tema, Getor, Nafis, Sédima. Que são os filhos de Ismael. Filhos de Cetura, Oncumbina de Abraão. Ela deu Aluza, Zanran, Jequzan, Madan, Madian, Gesboque e Sué. Filhos de Jequzan, Sabá e Dadan. Filhos de Madian, Ofer, Éfer, Enoque, Abda e Aldaá. Todos filhos de Cetura. Abraão gerou Isaac. Filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Filhos de Esaú, Elifaz, Rauel, Jeus, Jalã e Coré. Filhos de Elifaz, Temã, Omar, Sefu, Gatã, Senes, Tana, Amaleque. Filhos de Rauel, Naate, Zara, Osama e Mesa. Filhos de Seir, Lotã, Sobal, Sebeon, Anã, Disson, Éser e Dizã. Filhos de Wotã, Ori e Emã. Irmã de Wotã, Tana. Filhos de Sobal, Aliã, Manaate, Ebal, Sefu e Onã. Filhos de Sebeon, Aia e Ana. Filhos de Ana. Filhos de Disson, Anrã, Ezebã, Getraã e Carã. Filhos de Ézer, Baraã, Javaã e Jacã. Filhos de Dizã, Uz e Arã. Eis os reis que reinaram na terra de Edom, antes que um rei governasse sobre os israelitas. Bela, filho de Beor, cuja cidade se chamava Danaba. Depois da morte de Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e o Zã, do país dos Temanitas, lhe sucedeu. Estando o Zã morto, subiu ao trono Hadade, filho de Badade, que derrotou os Madianitas na terra de Moab. Sua cidade se chamava Avite. Hadade morreu e Senlã de Mazrheca lhe sucedeu. Senlã morreu e Saúl de Reobote, que está situado junto ao rio, lhe sucedeu. Saúl morreu e Balanã, filho de Acobor, lhe sucedeu. Balanã morreu e Hadade lhe sucedeu. Sua cidade se chamava Fal e sua mulher Meetabel, filho de Metrede, filho de Mezaabe, morreu Hadade. Os governadores de Edom foram o governador de Tana, o governador Alva, o governador Getete, o governador Oolibama, o governador Ela, o governador Finom, o governador Senes, o governador Teman, o governador Mabsar, o governador Magdiel, o governador Irã. Esses são os governadores de Edom. Não tem notas? Vamos para o 2, que também não tem notas. Eis os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulão, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá, Er, Onã e Sela. Três filhos que me nasceram da filha de Sué, a Cananeia. Er, o primogênito de Judá, era mau aos ovos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu a luz, Fares e Zara. Ao todo, Judá teve cinco filhos. Filhos de Fares, Esrom e Amu. Filhos de Zara, Zambri, Etã, Emã, Calcol e Dardã. Ao todo, cinco. Filhos de Carmi, Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filhos de Etã, Asarias, filhos que nasceram em Esdesrom. Jaramel, Han e Calubi. Han gerou Abinadabe. Abinadabe gerou Naasson, príncipe dos Juditas. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obede. Obede gerou Gessé. Gessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadabe, o segundo, Simaá, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Azon, o sexto, e Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Os três filhos de Sárvia. Absai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, cujo pai foi Jeter, o Ismaelita. Caleb, filho de Esrom, teve filhos de Azuba, sua mulher, como também de Geriote. Os filhos de Azuba foram Jazer, Sobab e Ardon. Pela morte de Azub, Caleb expousou Éfrata, que lhe deu à luz, Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezeleu. Depois, Esrom uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade, e despousou-a na idade de setenta anos. Mas ela ainda deu à luz a Segube. Segube gerou Jair, que teve vinte e três cidades na terra de Galaade. Os Gesureus e os Sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, sessenta rocavidades. Todas estes eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, Caleb casou-se com Éfrata, viúva de seu pai Esrom, que lhe deu como filho Azur, pai de Ticua. Os filhos de Geramiel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orem, Assom e Ayaz. Geramiel teve outra mulher, chamada Atara, que foi mãe de Onan. Os filhos de Han, primogênito de Geramiel, foram Moos, Jamin e Acar. Os filhos de Onan, foram Semei e Jadã. Filhos de Semei, Nadabe e Absur. O nome da mulher de Absur era Abi-Ail, que lhe deu à luz o Obam e Molide. Os filhos de Nadabe foram Salede e Afim. Salede morreu sem deixar filhos. Filhos de Afaim, Gesi, filho de Gesi, Cezã, filho de Cezã, ou Ali. Filho de Jadã, irmã de Semei, Jeter e Jônatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jônatas, Falete e Ziza. Estes foram os filhos de Geramiel. Cezã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jaraá. Deu-lhe sua filha por Morber e lhe deu à luz Etei. Etei gerou Natan. Natan gerou Zabade. Zabade gerou Oflau. Oflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Asarias. Asarias gerou Elis. Elis gerou Elasa. Elasa gerou Cizamói. Cizamói gerou Selum. Selum gerou Ikamias. Ikamias gerou Elisama. Filhos de Caleb, irmão de Geramiel. Mesa, o mais velho, que foi pai de Zife. E os filhos de Mareza, pai de Hebron. Filhos de Hebron. Coré, Tafua, Recém e Osama. Osama gerou Samai. Filhos de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-sur. Efã, concumbina de Caleb, deu à luz Arã, Mozan e Gésis. Arã gerou Gésis. Filhos de Jadaí. Hedon, Joatão, Gozan, Falete, Efa e Saaf. Maacá, concumbina de Caleb, deu à luz Sáber e Taranã. Ela deu à luz também a Saaf, pai de Madimana. Seu Ua, pai de Maqubena e Gabá. A filha de Caleb era Aquisa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, primogêndio de Éfrata. Sobal, pai de Cariatarim. Salma, pai de Belém. Arife, pai de Bet-gader. Sobal, pai de Cariatarim. Teve filhos de Aroé. As famílias de Cariatarim foram os Getreus, os Afuteus, os Semateus e os Mezereus. Destes procederam os Sareus e os Estaholeus. Filhos de Salma, Belém e os Netofateus. A Tarote e Benjoabe, a metade dos Manaquiteus, os Sarazeus, as famílias dos Escribas que moravam em Jabes, os Tiriateus, os Quimateus, os Sucateus. Estes são os Sineus, procedentes de Emate, pai da casa de Recabe. Agradeço você que me acompanhou a leitura de hoje, iniciando o primeiro livro das Crônicas. Convido para o vídeo de amanhã, sete horas, e também os demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos o Santo do Dia, sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze terços e dezenove horas, comentários a respeito de livros. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo.